Já tá inscrito? Ainda não? Tô com medo que eu espero. Já é, valeu, valeu, tamo junto. Ih, caralho, o cara já banirou o Lulu, que time bom. Ahn, eu baniria, o que é chato, mano? Carmo é chato. Carmo é muito poderoso, mano. Caralho, broide! Ah, não banirou o Chaco nenhuma vez hoje, velho. Mas, porra, eu tô mid, cara. Eu tô mid, porque se baniria Chaco, ainda banirou um carcho do maluco, broide. Meu Deus do céu. Jesus amado. Vai, suporte, eu me viro, eu me viro. Relaxa. Sou maestria 7. Nesse boneco aqui. Cuidado que minha maestria é muito alta, hein? Sou leve 254, 3 milhões de maestria. Toma cuidado comigo. Meu Deus. Puta merda, puta merda. Remake, remake. Yassa é bug, Yassa é bug, rapaziada. Eu peguei Yassa é coringa. Foi mal, mano. Nosso player aqui não tem todos os champions. A gente vai dar um remake aqui. Pô, o que é isso aqui, cara? O bagulho de colachento, mano. Olha isso aqui. Tenacidade aqui. Tenacidade e licença slow aqui. Fico olhando. Tá olhando a runa, né? Vamos ver em game. Como é que a gente joga esse jogo aqui, broide? Skarner, Darius, Leblanc e Leona. Não dá nem pra desviar dos bagulho. Se eu tomar um, eu tomo tudo. Pô, eu queria até pegar o... Quando eu pego de lado os pés, eu gosto de pegar impacto repentino, tá ligado? Pra compensar o dano no early game. Só que se eu não pego o verdinho na secundária nesse jogo daqui com tenacidade, meu amigo, eu não vou jogar não. Não dá pra jogar. Aí como a gente tem muito sustain, rapaziada, a gente pode fazer isso aqui, ó. Level 1. O cara não vai esperar não, mano. Ó, pega o Ezão. Dê no Minion. Ataque. Dê no cara. Ataque vazou. Entendeu? O cara nem deu a skin em mim, velho. Ó, vamos de novo. O cara tá toando. Ih, trolou. Tem pica no jogo de aça, mano. Moleca maneira. Aí ele deu mole aqui. Pronto, agora eu fiquei muito low, mas não tem problema não. Lembra do regen, lembra do regen. Aqui eu só não posso somar gank, chat. O único jeito de a gente morrer aqui é a gank. Show. Tá ótimo. Boa troca. O problema é que a gente perdeu a passiva no... Como é que é o nome? Poção com... Ruptos. Peguei! Perfeito. Ainda peguei as linhas dos pés. Nice. Ainda não tá fudida. Só pegar a passiva de novo. Errou, tia. Nossa, licinzão. Nem taquei nada, cara. Que esse aqui foi maravilhoso. O cara tá 23 a 11. O cara tá ligado a perder o cannon. Fiquei muito low, muito Minion, né? Ela tá sem Ignite. Bom flash, hein, amigão. Não vai matar não, chefe. Só te avisando mesmo. Só tá esperando ele tacar o E-Gustan. Vambora. Cara, Jamo gastou o flash da nossa lane. Eu gastei também. Só que eu matei ele blank, bro. Ele blank vai ter excesso, chat. Eu não. Não tem muito problema não, cara. Ah, cara. Cansar um outro ataque até amanhã, velho. Ah, foda-se, bro. Como que você não volta no W? Aquela situação. Ih, vai morrer os dois. É o papo. Cara, quem não viraria? Quem? Correia, bro! Porra! Oh, porque tem um Darius aqui? Salve, salve. Ah, amigão. Tá, tem cinco, né? É, eu acho que é cinco, né? My bad. Uh! Calma, Bardão! Calma! Queria dar um beijo na boca dela? Boa, cara. Jogou muito. Caraca, o Bardão quis matar ela com um beijo. Então, o que o Nego não mostra é tudo que o Darião fez aqui, ó. Aqui, Darião. Tu não é Jogou, não, filha da puta! Três barricadas pro menor. Vai mamar agora. O cara só sai da lane. Foda-se. Vamos, sai da lane aqui. Foda-se, Way. Foda-se tudo. Ih! Ela tinha uma posição 77 a 37. Isso é o Golo não mostra. Seu flecha corrente. Eu pego a passiva, dou um E aqui na Leona. Ela me estuna. E eu morro? Que cara tanque? O que esses caras nem ficam fazendo? Ah, a Leona aqui. Ai, meu Deus. O otário. Não morri. Triunfo. Rapaziada, a gente só saiu vivo daqui por causa da Rona. Tem que ficar longe dele aqui, mano. Ali? É isso. Acabou o jogo. Caraca. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, brule. Olha o CCzinho, hein, chat. Vou ter que desviar da corrente. Desviar aí. Nice. Também tem um time, meu filho da puta. Cê viram? Viram? Até na cidade? Aqui eu chamo de build diff. 44% da na cidade, mano. Mano, a Leona tem 50% de farm, chat. O problema é só tristando aí mesmo. Se eu tô no lugar do mapa e matando o meu din. Meu Deus! Cara, que porra foi essa, brulha? Que combão, hein, amigão? Mandou bem. Mandou bem. Vai apertar a R, de sim. Sim. Cadê o R? Cadê o R? Pô, mano. 51% da na cidade, eu não consegui apertar R onde ele sim tava. Eu fiquei spamando o R. Afaste o inteiro, chat. Inclusive, quando eu vi o Riku, ou a Leona misturou pra sempre, que eu acho que foi o que aconteceu, mesmo com 51% da na cidade, ou ele simplesmente chutou a Tristana pra longe e pra fora do rei da minha ult, que eu acho que foi o mais provável, mano. Porque 51% da na cidade, eu não consegui apertar R. É meio estranho, não? Otário! Otário! Cara, esse Darius daqui é um nerdola esquisito carente! O time dele tá levando 15 mil torres do mid com Aralto. Ele sai da play do time dele pra matar o Juqueira. O que acontece com o time dele? Ah, moleque. Nerdola do caralho, porra. Jogo inteiro, mano. Guivando a porra do top pra matar o mid. O moleque já tá 1 barra 4. Com 5 barricadas. Porque ele não teve lane. Aí, ó. Aí, ó. Jogo com o carry, caralho. Só fazendo bot, filha da... Olha o Darius, olha o Darius. Que Darius, gobon! Agora a gente mata ele. Ele tem Serac. Morreu. Caíto menor, caíto menor. Gente, tem um Darius muito puto aqui, velho. O Darius foi esse. Ih! Ih, caralho. Ih, caralho. Nice. Nice, time. Tô com só 4 mil de ouro? Tchau. Pobrecadíssimo, mano. Kiss, 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 kiss. Meu Deus. Warp demais, caralho. Tama aí na Tristana, chat. Puta-se. O dragão é nosso agora. Ela gastou Exaust ainda. Nice, é Infinity. E aí, vamos pra ela já. Quem tá... Quem pegou Red? Foi a Tristana? Ela tá aqui. Eu morri. Cara, o que que eu fiz, velho? O que que eu fiz, mano? O que que eu fiz, cara? Ai, o cara tinha... O cara não tinha gastado a porra do Flash aqui, mano? Eu já sabia que ele tinha cronômetro, bro. Ele não esperava o Flash, chat. My bad. My bad, my bad, my bad. A gente tem que lutar junto, cara. Eu só preciso que... Eu preciso de players. Players, chat. Agora sai o Blank. Blank não. Levarinha. Olha lá. Nice. O time de Milk trollou, velho. A Tristana ficou meio que jogando solo. Os caras ficaram em mim. Tem que pegar ele, Bardão? Consegue. Eu não vou navegar nem pro dentro, né? Que isso? Que isso? Que merda. Que coete. Tô trolando, velho. O time mesmo que tá trolando full. Tem ult. GG. 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 Chate. Chama, porra. Lembrando que tem 100 de farm. Tô as vagas mesmo, caralho. Coat. Leblank. No. No. Lane. De. 热and. indebrando que... Vambora. Tem pinça jogada de aço, cara Mas o boneco continua gostosinho, né, mano? Maneiro, maneiro